Então vamos começar mais uma leitura, agora o capítulo de câncer, a gente falou sobre a aromaterapia e agora o câncer, está muito gostoso essa leitura, a gente vai começar já com essa citação de K.O. Smith Qualquer ideia que você nutre no seu coração tende a ser realidade de forma mais enérgica quando é acompanhada por sentimentos e quando é alimentada com a perseverança. Muito bom, né? Então o câncer, a gente vai começar falando da definição, a introdução e também a etimologia dele. O câncer designa uma proliferação anormal de células. É, antes de tudo, uma doença da comunicação celular e do controle da proliferação. Em um contexto de instabilidade genética. O câncer não é uma doença única, mas um conjunto de mais de 200 patologias diferentes que podem aparecer em qualquer tecido ou órgão. Vejamos um pouco da etimologia de alguns termos utilizados em torno da palavra câncer. Então, aqui na palavra câncer está entre aspas e vem uma referência aí embaixo para explicar esses termos, tá? E é de um estudo chamado Theory of Practice, Theory and Practice of Oncology. Então, Teoria e Prática da Oncologia. Então, tem assim, Hipócrates, em 460 a 370 a.C., que é um médico grego, considerado pai da medicina, fez descrições precisas do câncer e utilizou os termos gregos. Carcinos, carcinos, carcinoma, para se referir às ulcerações crônicas ou espessamentos que pareciam ser tumores malignos e esquirra, para designar uma forma de câncer, a epitelioma, epitelioma, né, de consistência dura devido à predominância de uma esclerose ou retração do tecido. Uma outra definição é de Celsus, que foi 28 a.C. e 50 d.C., o ano dele. O médico romano traduziu a palavra grega carcinos em câncer, palavra latina que significa caranguejo. Ele apresentou, no entanto, sem modificação, a palavra grega carcinoma para a língua latina. Também a gente tem Galeno, 130 a 200 d.C., o médico romano usou o termo grego oncus para designar um volume espesso ou tumor com aspecto maligno. Oncus é a palavra raiz para oncologia ou estudo de cânceres. Houve poucos novos termos introduzidos mais tarde para designar esses inchaços e tumores. No início do século XIX, o carcinoma tornou-se sinônimo de câncer e o sufixo oma foi usado para designar certas lesões cancerígenas. A palavra câncer é muito antiga. No entanto, ela não tem significado científico na nomenclatura de doenças. É, de fato, atribuída a um grande número de doenças diferentes, com uma etiologia e manifestações muito diversas envolvendo diferentes terapias e tratamentos. Além disso, a palavra câncer foi associada há muito tempo com o sofrimento e a morte. E atualmente possui uma conotação muito pejorativa. A tendência atual é a de utilizar a denominação de doenças oncológicas. A oncologia é, em efeito, a ciência que estuda a natureza, as causas, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento do conjunto de doenças que se denomina câncer. Ele compreende a cirurgia, a oncologia médica com quimioterapia e radioterapia, a anatomia patológica e, igualmente, as pesquisas clínicas e básicas. Como resultado, um oncologista não pode trabalhar isoladamente porque ele faz parte de toda a equipe multidisciplinar. Agora, o histórico do câncer. Uma breve visão geral das grandes descobertas em cancerologia. O câncer já existia na era do homem neandertal. Neandertal, aliás, né? Pesquisadores identificaram o mais velho tumor do mundo há 120 mil anos. O desaparecimento do homem de neandertal permanece um mistério até hoje. Por outro lado, parece que nosso primo distante já sofreu de câncer, apesar da estimativa de cientistas de que o aparecimento dessa anomalia celular era bem mais tardio. A análise de um lado do corpo de um homem de neandertal, que viveu na região da Krapina, na Croácia, há 120 mil anos atrás, revelou a presença de um tumor ósseo, conforme escreveram pesquisadores da Universidade do Kansas, no jornal PLOS One. Até agora, os primeiros vestígios de câncer tinham sido detectados nas múmias egípcias, com, no máximo, 4 mil anos de idade. Durante séculos, a única cura para o câncer foi a cirurgia, mas nos últimos 200 anos, outros meios apareceram para lutar, ao mesmo tempo, contra a doença e a dor. A cirurgia foi um dos primeiros tratamentos a serem oferecidos para tratar o câncer, e isso por muito tempo. O médico romano Celsus já havia notado, naquela época, que apesar da cirurgia que era, então, muito primitiva, e com muitas complicações, o câncer parecia voltar. A cirurgia para câncer se desenvolveu durante o século XIX e início do século XX, graças aos avanços da anestesia. 1890. A invenção da cirurgia onobloc. O cirurgião americano William Stuart Houtest modelizou um modelo de tratamento cirúrgico para o câncer de mama, que consiste em remover, além do tumor, a maior área possível de tecido que está em risco de colonização. Em 1895, a descoberta dos raios-x. Em novembro de 1895, William Conrad Houtgen, físico alemão, descobre os raios-x. Ele recebe, em 1901, o primeiro prêmio Nobel de física. Desde o início do ano de 1896, três médicos tentaram usar essas novas radiações para tratar o tumor. A radioterapia nasceu assim. No entanto, será necessário esperar até 1898, para que a primeira publicação científica relate uma regressão de tumor na pele, graças a esse novo método. 1896. A invenção da terapia hormonal. O cirurgião inglês, Sir Thomas Bettson, tenta uma supressão de ovário bilateral em cinco mulheres com câncer de mama, avançado e inoperável. Em três das pacientes operadas por Bettson, o câncer recua e nas outras duas a remissão é completa. Esse primeiro teste foi baseado em uma observação. Foi notado que os coelhos castrados desenvolveram menos tumores mamários do que os outros. Vários anos serão necessários para se compreender e isolar moléculas informativas, chamadas hormônio, do termo hormal em grego. Agir à distância. E descobrir a secreção de estrogênio pelos ovários. Esse sucesso é um ponto de partida da endocrinoterapia. Aliás, endocrinoterapia. Com a criação por químicos ingleses de moléculas de síntese com potencial hormonal para se criar terapia hormonal com suas especificidades estrogênica, androgênica e progestativa. Os trabalhos se estenderão ao tratamento do câncer de próstata, em 1941, graças ao trabalho do americano Charles Burton Inguês. Em 1898, a descoberta do rádio. A radioterapia se desenvolve a partir do início do século XX, principalmente graças ao trabalho inovador de Mary Curie, física e química de origem polonesa e de seu marido Pierre. Eles descobriram duas substâncias fortemente radiotivas, o polônio e o rádio. Essas pesquisas serão recompensadas em 1903, com o prêmio Nobel de Física atribuído a eles e a Henry Beck Carroll. Eles são muito rapidamente, aliás, elas, né, as pesquisas, são muito rapidamente postas em aplicações práticas do elemento rádio, especialmente no domínio médico. E esse mesmo elemento também irá encontrar muito rapidamente seu lugar na luta contra o câncer. Um dermatologista do Hospital São Luís, doutor Henry Danlos, inventa, em 1901, a branquiterapia, cujo princípio é colocar o rádio diretamente em contato com o tumor e não mais bombardeá-lo com raios como a radioterapia. Agora, 1909 é o nascimento da oncologia francesa. Em 1920, abre em Montpellier, nas muitas especialidades do Hospital São Luís, o primeiro centro de cancerologia na Europa, sobre a direção de um renomado cirurgião, o professor Emílio Forges. O doutor Claudius Hegel junta-se ao laboratório oferecido a Marie Curie pela Fundação Pasteur e dedica-se às aplicações médicas de suas descobertas. Muito rapidamente, ele se centra novamente no tratamento dos cânceres. Em 1921, é criada a Fundação Curie, que financiará a abertura de seis serviços oncológicos parisienses. 1943, a descoberta da quimioterapia. A quimioterapia deriva dos princípios da química sintética. Uma aplicação infeliz de gases de mostarda utilizados durante a guerra de 1914 a 1918 está na origem da descoberta da quimioterapia. E PER-T, ou gás mostardas, um gás de combate aqueficiante, é uma síntese entre o nitrogênio e o potássio, o que valeu um prêmio Nobel de Química. Em 1918, anterior à guerra, há o alemão Fritz Haber. O gás mostardas, que foi inicialmente utilizado como agente de guerra química durante a Primeira Guerra Mundial, foi mais estudado durante a Segunda Grande Guerra. A descoberta da quimioterapia veio por acaso. Na verdade, após o bombardeio do porto de Bari, na Itália, os tambores de gás de mostarda danificados vazaram, envenenando marinheiros americanos. As autoridades de saúde ordenaram a investigação e acompanhamento dos homens afetados. Estes desenvolveram mais tarde glóbulos brancos muito fracos, e que correspondem à destruição de células da medula óssea, que têm o poder de se dividirem muito rapidamente e dar origem às células sanguíneas. Daí, a ideia de usar os compostos químicos ativos desse gás, que é gás mostardas nitrado, no tratamento de cânceres para destruir as células malignas. Foi assim obtida uma remissão de casos de linfoma, mas de curta duração. Em 1947, tem o nascimento da Federação dos Centros Anticânceres. Como resultado do Plano Marshall, houve uma provisão de equipamentos de radioterapia em centros administrados por médicos. Foi assim que nasceu a Federação dos Centros Anticânceres. Essas eram estruturas inovadoras, controladas na época por organizações originais, entre os setores público e privado. 1953, a descoberta da forma do ADN. James Watson, um geneticista norte-americano, e Francis Crick, um biofísico britânico, descobriram que o ADN forma uma estrutura de dupla hélice enrolada em torno de um eixo. Essa descoberta permitiu a melhor compreensão da cancinogênese e do desenvolvimento da genética celular e experimental. É esse desenho que vocês estão vendo aí na capa do livro Câncer. Então, é do DNA, né? Aqui a gente está lendo ADN. 1963, primeiro transplante de medula óssea. Uma equipe francesa ligada a Georges Maté, um hematologista que é especialista em doença do sangue, foi quem primeiro obteve sucesso mundial e que publicou seus resultados no British Medical Journal, em dezembro de 1963. Maté ensinou que custo-benefício da quimioterapia para curar os cânceres do sangue e da linfa não eram inteiramente satisfatórios e procurava alternativas. A equipe confiou no trabalho do americano e Donald Thomas, que em 1959 se lançou nos primeiros transplantes de medula óssea, em cientistas irradiados acidentalmente e decidiu aplicar essa técnica aos pacientes de câncer. Georges Maté está na origem do conceito de oncologia, tanto experimental quanto clínica, mas também do primeiro ensino de cancerologia do ICIG, que é o Instituto de Cancerology e de Imunigenética. Genetique, está bem em inglês, né? Instituto de Cancerology e de Imunigenética. No Instituto Gustavo Rossica, em Paris. Ele também está na origem dos tratamentos da imunoterapia com a terapia do BCG. Essa terapia BCG significa fármaco elaborado com base na vacina BCG, utilizada no câncer de bexiga. Em 1964, houve a descoberta dos receptores hormonais. O pesquisador americano Jason Gorksky está na origem da descoberta dos receptores hormonais, que dão origem ao conceito de grupos de pacientes com câncer com diferentes fatores prognósticos, de acordo com a presença ou não desses receptores nas células tumorais. Em 1971, primeira tentativa de tratamento anti-angiogênico. Opa! Essa é outra palavrão aqui. Tratamento anti-angiogênico. Desde o século XXI, que os médicos se interessam pela vascularização dos tumores. Em 1939, ID teve a intuição de que o tumor produzia fatores de crescimento que permitiam a criação de vasos com o fim de alimentá-lo. Mas foi o doutor Judah Folkman quem primeiro procurou secar o tumor, trabalhando nos fatores que viriam a bloquear esta angiogênese. Os efeitos deletérios de certos tratamentos realizados pela mãe durante o crescimento embrionário, indiretamente nos ensinaram muito sobre o desenvolvimento embrionário e fetal, como por exemplo, o desastre da talidomida. Essa droga, utilizada durante os anos 1950 a 1960, como sedativo e antináusea, especialmente em mulheres grávidas, se revelou uma droga anti-angiogênica. Portanto, um antifator de crescimento, bloqueando assim a construção de vasos dos membros. Daí a origem das interrupções de construção de um membro durante a vida intrauterina. Desta forma, nasceram crianças sem membros ou com membros muito curtos. Um único comprimido tomado no início da gravidez era suficiente para causar danos irreversíveis aos embriões. Foi necessário, no entanto, esperar até 1997 para obter as primeiras regressões de metástase no homem após o uso de uma molécula anti-angiogênica, a benvacizumabe ou avastin. Difícil. 1976 é a descoberta de oncogênios. Em alguns tipos de câncer, descobriu-se que os genes chamados de oncogênios mutaram. Esses são genes de câncer que atuam na célula para transformá-la em uma célula cancerosa ou capazes de induzir processos malignos. Após o trabalho do francês Dominique Sterren, dois americanos, Michael Bishop e Harold Irvarmus, isolam um gene, que é o gene SRC, responsável pela sarcoma de Ross, um câncer de frango, e recebem por essa descoberta o Prêmio Nobel de Medicina. Dez anos depois, em 1986, o primeiro gene supressor de tumor será descoberto, o gene de retinoblastoma, que é o RB. Em 1998, colocado no mercado dos Estados Unidos, o transtuzumabe, que também pode ser conhecido como Receptine ou Herceptine. Esse é o primeiro tratamento por anticorpos monoclonais a ser usados contra o câncer. Neste caso, contra câncer de mama ou, mais exatamente, contra certos cânceres de mama. Na verdade, alguns cânceres de mama se desenvolvem sob a influência de um gene, HER2. Este produz uma proteína que comanda o crescimento tumoral. O transtuzumabe bloqueia os receptores assim controlados. Na França, ele obteve uma autorização de comercialização a partir dos anos 2000 e parece útil em outras localizações cancerosas. Em 2000, ocorre o lançamento do programa Cartão de Identificação Tumoral. Iniciado e financiado pela Liga Contra o Câncer, esse programa de pesquisa permitiu analisar, em 10 anos, mais de 10 mil tumores. O câncer é realmente um processo extremamente complexo. Um tipo de tumor diferente do outro. E mesmo de uma pessoa para outra. O objetivo é, portanto, propor aos pacientes tratamentos direcionados de acordo com as características do tecido canceroso. Quais genes são expressos? Quais os antígenos presentes? e se possuem receptores hormonais? Em 2010, chega a epigenética, que corresponde às influências ambientais no corpo saudável, capazes, de acordo com certas susceptibilidades, de iniciar pelas vias bioquímicas que atuam sobre esse ou aquele gene o desenvolvimento de células cancerosas. Diferenças entre uma célula normal e uma célula cancerosa. O que é a célula normal e a célula cancerosa? Cada célula contém em seu núcleo instruções na forma de genes, herança do patrimônio genético, paterno e materno. Durante a formação do ser humano, cada uma se diferencia e passa a utilizar somente uma certa parte de informação genética que contém para sua renovação e sua morte. Se as instruções relativas à sua produção e morte forem alteradas, a célula pode começar, então, a se dividir incontrolavelmente e tornar-se, ao mesmo tempo, imortal. Então, cada célula criada após esse evento conterá o erro sob a forma de um código genético alterado. As proteínas assim formadas, ditas oncogênicas, estão na origem da proliferação anárquica da célula. Essa proliferação se produz muito mais rapidamente do que nas células não afetadas, o que faz com que as células anormais rapidamente forneçam um aglomerado, mais comumente conhecido como tumor. As maiores diferenças entre uma célula cancerosa e uma célula normal são, Primeiro, a imortalidade. Uma célula normal se multiplica, se diferencia em uma célula especializada para se dividir e morre. Uma célula cancerosa se multiplica indefinidamente, não se diferencia e não morre. Nenhuma parada do crescimento. As células normais param de se multiplicar quando atingem uma certa densidade celular. As células cancerosas se multiplicam de maneira anárquica e permanente, se acumulam com desordem sem respeitar a estrutura geral do tecido. Quais são os marcadores de membrana? Uma célula cancerosa, ao contrário de uma célula normal, porta muitos marcadores específicos de câncer em uma membrana citoplasmática. Aqui estão as principais características das células cancerosas. Elas são autossuficiências, aliás, elas têm autossuficiência nos sinais de crescimento, ausência da apoptose, replicação indefinida, indução de angiogênese, formação de metástases e insensibilidade dos inibidores do crescimento. Qual é o papel da epigenética? A epigenética diz respeito à influência do ambiente celular e à história individual sobre a expressão de nossos gêneros. A epigenética concerne um conjunto de modificações na expressão genética transmissíveis de uma geração a outra sem alteração das sequências nucleotídicas e com um câncer reversível. Nosso ambiente é suscetível de modificar a expressão de nossos genes que, de alguma forma, são geridos e controlados por uma série de interruptores. Reações enzimáticas podem tornar um gene silencioso. Isto é, impedir sua expressão. À medida que as células se desenvolvem, seu destino é regido pela realização seletiva e o silenciamento de genes. esse processo depende de fatores epigenétricos. O perfil de metilação do ADN ou de acetilação de histonas parece desempenhar um papel em toda a sorte de fenômenos onde os genes são ativados ou desativados. A epigenética também desempenha um papel na adaptação dos seres vivos às condições ambientais e às diferenças físicas e de comportamentos ou desenvolvimento de doenças em gêmeos idênticos. Como Thomas Genuven escreveu, esse Thomas é um professor, diretor sênior e líder do grupo de pesquisa sobre epigenética no Instituto Max Planck de Imunologia e Epigenética da Alemanha. Ele diz, podemos sem dúvida comparar a distinção entre genética e epigenética com a diferença entre escrever um livro e lê-lo. Uma vez que o livro está escrito, o texto, que são genes ou informações armazenadas na forma de ADN, será o mesmo em todas as cópias distribuídas ao público. No entanto, cada leitor de um determinado livro terá uma interpretação ligeiramente diferente da história, o que provocará nele emoções e projeções pessoais ao longo dos capítulos. De forma muito comparável, a epigenética permite várias leituras de uma matriz fixa, o livro ou o código genético, dando origem a várias interpretações segundo as condições em que interrogamos esta matriz. Jean-Pascal Kapp, doutor em Oncologia Molecular, professor do Instituto National de Sciences Appliquais de Toulouse, escreve em Câncer sur l'emprise du milieu. As mudanças epigenéticas não afetam as sequências de genes propriamente ditas, mas a sua expressão, através do jogo de modificações químicas e estruturais de cromatina, o filamento que se assemelha a um colar de pérolas formado pela molécula de ADN e as proteínas ligadas a ela. Por exemplo, os genes supressores de tumor ou envolvidos na recepção do ADN são assim inibidos. A célula possui então menos latitude para controlar suas divisões ou evitar mutações. Em outros casos, essas modificações reativariam genes inativos, o que contribuiria para a proliferação de células no tumor. No entanto, mudanças epigenéticas são transitórias e sujeitas a variações aleatórias rápidas. Isso contribui para o fato de que as células tumorais apresentam características variáveis no interior do mesmo tumor. Qual é o papel fundamental do microambiente tumoral ou estroma? Aí a gente tem um outro subtítulo da carcinogênese à tumorigênese. Se o câncer é devido à presença de um gene anormal na célula, as interações entre a célula e seu ambiente celular imediato desempenharão um papel importante no desenvolvimento do tumor. Na verdade, as noções de genética e epigenética mencionadas acima não são suficientes para explicar sozinhas a proliferação tumoral. No momento presente, a diferença entre um tumor benigno e maligno levou a se tomar consciência de uma interação fundamental entre as células modificadas, que são as cancerosas, e o microambiente dos tecidos, que são os estroma. Um tumor é denominado benigno, também conhecido como não canceroso, se as células que o compõem retém as propriedades do tecido normal e se mostram incapazes de invadir outros tecidos. Ao contrário, um tumor maligno, que é o canceroso, não só tem células cujo tamanho, forma e estrutura tem pouco a ver com os do tecido original, mas especialmente eles se deslocam de um lugar de nascência e migram para outros órgãos. O microambiente tumoral é crucial para acelerar o processo do tumor ou, pelo contrário, para desacelerá-lo. Os elementos do estroma são associados a todas as etapas da progressão tumoral. Elas produzem fatores de crescimento, citocinas e a matriz extracelular que facilitam o recrutamento de células endoteliais necessárias para a neovascularização tumoral. Os tumores benignos têm uma desdiferenciação em relação a algumas células, mas seu ambiente permanece diferenciado, estruturado sem reação anormal do seu ambiente tissular, que é a estroma. Por outro lado, os tumores malignos comportam todas, além de uma reação extremamente importante, cooperativa, desviada em benefício de seu próprio estroma. Essa reação no ambiente tissular não interessa mais que o campo da oncologia. Com efeito, todo traumatismo tissular, seja de origem traumática ou cirúrgica, causa um fenômeno de reparação que dura cerca de 28 dias, onde há a participação ativa do estroma para a reconstrução do tecido e cicatrização, desde que esse fenômeno não seja desviado por um problema inflamatório ou infeccioso. Por outro lado, as células tumorais irão estabelecer uma interação ilimitada usando essas programações normais em seu próprio benefício. Usadas ainda de forma indeterminada e cada vez mais amplificadas com a transformação dos filobroblastos, aliás, fibroblastos e miofibroblastos dos marcófagos do tipo M2 das células endoteliais em células angiogênicas anárquicas e aleatórias dirigidas por células tumorais e pelos fatores que secretam como os fatores angiogênicos. Todas essas moléculas ativadas interagem com moléculas endoteliais para desestabilizar os capilares tisulares e estabelecer uma neoangiogênese essa neoangiogênese compensa parcialmente a hipoxia intratumoral que é a falta de oxigênio causada pelo crescimento rápido do tumor. O conjunto dessas interações é apenas um desvio do processo fisiológico normal observado durante o reparo tisular um processo limitado no tempo e que termina pela cicatrização. ao passo que as interações entre as células cancerosas e o microambiente não tem bloqueio fisiológico. O conjunto dessa remodelação usa a ativação de proteases que são proteases ativas de fatores de crescimento não ativos em fatores de crescimento que resultam na mobilização de miofibroblastos de macrófagos M2 e de células tumorais com desvio de todos os fatores e das células imunocompetentes. Isso resulta em processos proliferativos e invasivos com migração celular intralinfática e vascular e novo local proliferativo em função da adaptabilidade dos fatores de crescimento específicos dos tecidos colonizados como o fígado pulmão cérebro osso e etc. Esse novo conhecimento completa de maneira muito importante as noções de genética e epigenética a compreensão desses diferentes mecanismos de interação entre o tumor e o seu microambiente permitiu obter aplicações terapêuticas especialmente nas terapias direcionadas duas mortes celulares apoptose que é a morte natural da célula ou morte celular programada e a necrose então vamos falar em cada uma de suas células normais uma contagem regressiva é lançada todas estão programadas para morrer após um certo número de divisões esse relógio interno interessa e muito aos oncologistas de fato suas falhas são a origem da grande maioria dos cânceres esse relógio interno interessa muito aos oncologistas de fato suas falhas são a origem da grande maioria dos cânceres as células tornam-se imortais e dividem-se ao infinito os pesquisadores entenderam como esse mecanismo se passa em tumores responsável pela formação de cânceres ele se reveste de uma função essencial nos primeiros meses do embrião nas extremidades de cada cromossomo é formada uma cadeia de ADN o telômero através de uma enzima chamada telomerase essa sequência representa o capital vital de nossas células em cada divisão essa cadeia é encurtada e assim que ela se esgota a célula morre essa reserva permite fornecer cerca de 60 divisões para a maioria das células o que é capital suficiente para garantir uma vida longa mais que centenária normalmente nossas células não fabricam mais telomerase após a embriogênese com exceção das células troncos especialmente encontradas na medula de ossos longos e planos aqueles que originam as células sanguíneas glóbulos vermelhos que vivem por 120 dias e glóbulos brancos e plaquetas estes que vivem não mais do que uma semana mas pode acontecer que um gene sofra mutação e reativa a produção durante a divisão celular o telômero é alongado essa telomerase estaria envolvida no processo de imortalidade das células cancerosas o relógio interno é reiniciado e a célula torna-se praticamente imortal a inibição da telomerase seria portanto uma via promissora para o tratamento de certos tipos de câncer agora a apoptose apoptose descoberta em 1972 é uma forma normal ou fisiológica de morte celular altamente regulada essencial para a sobrevivência de organismos multicelulares morfologicamente apoptose corresponde a uma retração progressiva da célula como condensação da cromatina e do citoplasma seguida de uma fragmentação característica do ADN que leva a formação de fragmentos de células ou de corpos apoptóticos as organelas intracelulares contidas nos corpos apoptóticos são estruturalmente intáticas e isso se assemelha a uma mitose abortiva sem replicação com a divisão da célula em múltiplos fragmentos levando a perda da viabilidade celular o que é é essa mitose abortiva que é a mitose da célula durante a qual o núcleo se divide para produzir duas células filhas os corpos apoptóticos formados são então fagocitados pelos macrófagos ou células epiteliais normais da vizinhança a formação de corpos apoptóticos com membrana plasmática sintática previne a liberação de constituintes intracelulares e portanto a reação inflamatória nesse sentido a apoptose deve ser distinguida da necrose o que resulta na explosão da célula seguida por uma reação inflamatória local e agora o que é a necrose a necrose é uma morte celular dita acidental que ocorre durante um dano tissular e envolve grupos de células durante a necrose a célula a célula incha então a membrana celular explode derramando o conteúdo celular do tecido circundante e provocando localmente uma inflamação essa inflamação está relacionada à presença de enzimas e de uma substância inflamatória presente no citosol o citosol corresponde ao componente fluido do citoplasma da célula e o citoplasma é a parte interna da célula que é o composto principalmente de água e proteínas estruturado pelo citoesqueleto e que contém o núcleo de outras organelas as organelas notadamente as mitocrôndias e os núcleos permanecem intactas ao longo desse processo assim a necrose proporciona finalmente uma imagem finalmente a imagem de um fenômeno anárquico e desordenado de caráter explosivo enquanto que a apoptose é um processo ativo e bem controlado de implosão celular a quimioterapia causa a morte por necrose celular e na maioria das vezes a radioterapia também estudos em pesquisas básicas que serão discutidos em um capítulo posterior irão explicar como os olhos essenciais induzem novamente a apoptose celular das células cancerosas ou seja as tornam normais novamente vamos continuar quimioterapia modo de ação interesse e efeitos colaterais as moléculas de quimioterapia agora na verdade é o antimiotótico as moléculas de quimioterapia não são específicas para as células cancerosas estas são moléculas citotóxicas ou seja tóxicas para as células ou também chamadas de citostáticas inibem a divisão celular danificando ou destruindo as células cuja maioria age com eficácia contra as células que proliferam rapidamente caso da maioria das células cancerosas essas moléculas bloqueiam a proliferação celular com modo de ação variado elas agem principalmente na duplicação do ADN precedente a qualquer divisão celular bloqueando-a graças as modificações de sua estrutura ou ainda na separação dos cromossomos que é o resultado da replicação do ADN em ambos os casos a divisão normalmente se torna impossível resultando na morte da célula por necrose e não pela apoptose a quimiorresistência as células ainda assim são capazes de resistir a esses agentes quimioterapêuticos e de desenvolver estratégias de resistências que obrigam os oncologistas a aumentar e mesmo combinar diferentes moléculas se possível com diferentes modos de ação também deve ser lembrado que para que uma célula cancerosa seja destruída pela molécula de quimioterapia essa primeira deve retornar à divisão celular o que nem sempre é o caso portanto as células de câncer quiescentes ou dormentes não entram em divisão não podendo absolutamente serem atingidas pela quimioterapia o que também é uma das razões do escape terapêutico deve-se notar que os tratamentos por radioterapia utilizam a mesma via que a quimioterapia mas explorando a capacidade da radiação ionizante em criar quebras do ADN que bloqueiam a sua duplicação e desencandeiam a morte das células por necrose e não por apoptose o interesse da quimioterapia está principalmente no fato de causar a destruição de células tumorais existem vários tipos de quimioterapia a neodijuvante e a adjuvante a quimioterapia é a neodijuvante a quimioterapia é utilizada em complemento de uma outra terapêutica quem sabe antes de uma cirurgia a fim de obter uma redução do tamanho do tumor como câncer de mama para realizar apenas uma tumorectomia em vez de uma mastectomia isto é remover apenas o tumor se remover o seio na sua totalidade isso também é verdade em alguns casos de câncer de ovário em pessoas muito idosas ou entre as pessoas mais jovens quando a quantidade de tecido de câncer intraabdominal é particularmente volumosa e a quimioterapia adjuvante se o cirurgião remove um tumor canceroso a quimioterapia pode ser utilizada após a cirurgia para matar todas as células restantes possíveis que podem estar no corpo o objetivo dessa terapia adjuvante é reduzir o risco de recorrência do câncer potencializar a atividade tumoral associando-se à radioterapia para alguns tumores resistentes a radioterapia e a quimioterapia serão concomitantemente associadas para aumentar a atividade antitumoral essa associação é muito útil no caso do câncer do reto inferior ou do canal anal para evitar um procedimento cirúrgico devastador impondo uma derivação do material fecal por humanos artificial quais são os efeitos colaterais da quimioterapia na verdade os agentes quimioterápicos não são específicos para células cancerosas mas também para todas as células de renovação rápida algumas células normais são rapidamente renovadas no corpo e podem ser afetadas por essas moléculas como por exemplo células situadas no nível da medula óssea que produzirão as células sanguíneas que são os glóbulos vermelhos brancos e plaquetas observa-se então a diminuição lógica e frequente dos glóbulos brancos responsável por uma também diminuição da imunidade no paciente submetida à quimioterapia mas todo o tecido onde a renovação celular é permanente pode estar envolvido esse é o caso da pele e das mucosas no trato digestivo outros sintomas podem aparecer com uma toxicidade cardíaca diretamente relacionada a certas moléculas de quimioterapia que são tóxicas para o coração além disso uma vez que esses agentes de quimioterapia são na sua maioria genotóxicos ou seja eles têm como alvo o ADN criam alterações de ADN em células normais a quimioterapia deteriora o sistema imunológico com efeitos glóbulos brancos como os linfócitos B e T são células de divisão rápida e portanto alvos da quimioterapia quantas são as infecções comuns em uma pessoa saudável que podem se tornar muito graves ou mesmo fatais em um paciente imunossuprimido pela quimioterapia é lógico que se pensar que esse sistema imunológico já perturbado em um paciente com câncer deveria ser mais estimulado do que deprimido a resistência à quimioterapia a recorrência ou aparecimento de metástases tornam-se mais frequentes e apresentam sérios problemas novas células do microambiente tumoral estariam envolvidas nessa problemática essa descoberta foi realizada por Massou Micharri pesquisador da Universidade Pierre e Marie Curie e sua equipe essas grandes células tem inúmeros pseudopódios e filopódios elas tem a propriedade de fixar um grande número de células cancerosas e de as proteger da ação da quimioterapia essas células do microambiente tem sido chamadas de hop cells porque servem como verdadeiros nichos para as células cancerosas onde são protegidas fala-se aqui de um santuário como para o vírus da AIDS que pode se santuarizar em certos elementos do sistema imunológico sem os destruir imunidade e câncer os tumores desenvolvem mecanismo para escapar a resposta imune como o organismo se defende contra o câncer todas as células cancerosas não evoluem para dar nascimento a um câncer para isso é necessário que o nosso sistema de defesa esteja enfraquecido essa defesa se refere ao sistema imunológico que reconhece células tumorais como elementos estranhos e desencandeiam uma resposta complexa envolvendo em conjuntos de células incluindo os linfócitos e as células dendríticas e proteínas especializadas anticorpos citocinas a ação coordenada desses diferentes elementos deve resultar na lise das células cancerosas até sua morte dois níveis de defesa caracterizam essas respostas o primeiro é inespecífico é a imunidade inata o segundo a imunidade adquirida é este específico essa especificidade resulta de um processo de ativação no qual certos linfócitos aprendem a reconhecer antígenos tumorais o que são esses antígenos tumorais são proteínas e fragmentos de proteínas específicos no tumor eles traem sua presença o reconhecimento pelo sistema imunológico induz uma resposta especificamente dirigida contra as células tumorais células dentríticas são células sentinelas que têm a capacidade de apresentar os antígenos tumorais às células T para ativá-las secretam igualmente substâncias às citocinas que estimulam globalmente a resposta imune e o que são essas citocinas essas moléculas desempenham o papel de mensageiras permitindo a comunicação entre células estas são as primeiras reguladoras da resposta imune e esses linfócitos T essas células asseguram a resposta celular específica distingue-se por um lado os linfócitos linfócitos T8 que são ativados em linfócitos citotóxicos que vão diretamente atacar as células tumorais e por outro lado os linfócitos T4 que asseguram principalmente as funções do estímulo regulagem da resposta imune inicialmente ingênuas essas células são educadas pelas células dentríticas que eles ensinam a reconhecer especificamente os antígenos tumorais os linfócitos T8 citotóxicos vão causar a morte da célula tumoral pelo fenômeno da apoptose e não pela necrose e o que são esses anticorpos são proteínas produzidas por células especiais os plasmócitos oriundos à ativação dos linfócitos B os anticorpos são direcionados especificamente contra os antígenos tumorais eles se fixam neste último para formar um complexo imune a existência desse complexo desencadeia vários mecanismos de defesa incluindo o recrutamento das chamadas células imunocompetentes como macrófagos ou linfócitos NK esses linfócitos NK são grandes linfócitos granulares representando até 10% dos linfócitos circulantes no sangue essas células de imunidade inata podem reconhecer e matar as células tumorais sem serem ativadas seu mecanismo de reconhecimento é não específico específico dos antígenos tumorais as células NK são células sentinelas tendo por vocação eliminar rapidamente as células anormais tumorais ou infectadas sempre respeitando as células saudáveis a citotoxidade direta das células NK em relação às células normais é sua mais conhecida função podendo ser exercidas por diferentes mecanismos em geral similares aos utilizados pelos linfócitos TCD8 como a citotoxidade dependente da perforina em seguida ao reconhecimento da célula alvo a célula NK desgranula libera na sinapse o conteúdo de seus grânulos citoplasmáticos em particular a perforina que forma poros da membrana da célula alvo deve-se ter em conta que os tumores desenvolvem mecanismo para escapar da resposta imune inúmeras vezes as células cancerosas chegam mesmo a enganar o sistema imunológico de sorte que este último não ataque as células cancerosas nem no tumor primitivo que é o tumor primário nem dentro dos vasos sanguíneos ou nos locais das metástases que são os tumores secundários vamos dar uma olhada mais de perto em como as células cancerosas chegam a enganar o sistema imunológico existem várias razões para isso as células cancerosas são desprovidas de determinadas moléculas que desempenham um papel importante na ativação das células T em particular as moléculas de classe 2 do CMH que é o complexo maior de histocompatibilidade ou de moléculas de adesão tais como a LFA3 além disso muitos tumores expressam pouca ou nenhuma molécula da classe 1 do CMH o que dá às células tumorais resistência às células T citotóxicas outros tumores expressam a molécula FAS-L funcional que conferem a esses tumores uma resistência por indução à coptose dos linfócitos os próprios tumores podem liberar diversos fatores imunossupressores tais como o fato de crescimento transformador beta que é o TGF-beta que é uma citocina imunossupressora tendo um potente efeito inibidor sobre a diferenciação de células T citotóxicas terapias de suporte histórico e definições surgido na década de 90 as terapias ou tratamentos de suporte visam garantir a melhor qualidade de vida possível para os participantes nos níveis físico psicológico e social em todos os momentos da vida eles podem ser dispensados durante toda a doença o primeiro plano câncer o de 2003 dentro da medida 42 prevê o desenvolvimento de terapias de suporte que eu define como o conjunto de terapias e apoios necessários das pessoas doentes ao longo da doença em conjunto com os tratamentos oncológicos ou onco-hematológicos específicos quando existirem bom eu vou ler a definição do que é esse plano câncer o primeiro plano câncer foi lançado pelo presidente da república Jacques Girac em 24 de março de 2003 isso é da França tá e abrangeu o período de 2003 a 2007 o segundo foi para o período de 2009 a 2013 e foi anunciado por Nicolas Sarkozy dos 2 de novembro de 2009 na França existe esse plano câncer continuando a leitura essa abordagem global da pessoa doente supõe que todas as terapias envolvidas em oncologia tenham em conta a dimensão das de suporte no tratamento dos pacientes sobre sua responsabilidade inclusive em termos da continuidade dos tratamentos as terapias de suporte não são uma nova especialidade mas são definidas como uma organização coordenada de diferentes competências envolvidas conjuntamente as terapias específicas oncológicas no tratamento dos pacientes o texto ministerial com a circular número 101 de 22 de fevereiro de 2005 relativo a organização das terapias em cancerologia especifica no parágrafo relativo às terapias de suporte o seguinte elas representam a abordagem inicial paliativa participativa das equipes transversais com o projeto comum e o recurso a especialistas externos envolvidos neste mesmo momento inicial do processo as competências de recursos às terapias de suporte associam principalmente os profissionais da luta contra a dor as equipes de terapias paliativas os profissionais de psico-oncologia os profissionais treinados em acompanhamento social dos pacientes as estruturas as equipes de profissionais formados nos campos da nutrição e da reabilitação funcional durante muito tempo as terapias de suporte ou apoio foram principalmente relacionadas com as terapias paliativas essas terapias podem ser providas desde o início da doença propostas ao longo de toda a doença durante ou após os tratamentos convencionais o desenvolvimento progressivo das terapias de suporte na França particularmente na oncologia exige a coordenação de equipes que às vezes existem mas que são muito pouco numerosas e por vezes muito frágeis por causa de seu isolamento no terceiro plano câncer apresentado em 4 de fevereiro de 2014 por François Rolandi o acesso a terapias de suporte é abordado igualmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida as terapias de suporte ou apoio incluem em ampla aceitação o tratamento da dor e os problemas alimentares o apoio psicológico o acompanhamento social durante a doença e as terapias paliativas elas fazem parte integrante agora do que se espera de terapias de qualidade mas o acesso às terapias de apoio tanto para as pessoas com câncer bem como para seus assistentes e parentes ainda enfrenta uma falta de legibilidade da oferta e ainda precisa ser melhorado a detecção das necessidades dessas terapias de apoio deve ser organizada desde o início dos tratamentos e em seguida ao longo do percurso para todas as pessoas atingidas pelo câncer para evitar as desigualdades ao acesso melhorar o acesso às terapias de suporte de qualidade significa produzir diretrizes nacionais de melhores práticas sobre terapias de suporte facilitar a acessibilidade financeira às terapias de suporte tanto na cidade como no hospital como parte das reflexões sobre a evolução dos métodos dos tratamentos terapêuticas classificadas como de suporte ou apoio ou as terapias complementares algumas definições as terapias complementares agrupam abordagens práticas produtos de saúde e medicamentos que normalmente não são considerados como integrantes da medicina convencional ou em dado lugar e período de acordo com a organização mundial de saúde os termos medicina complementar e medicina alternativa às vezes também chamada medicina não convencional ou terapias alternativas referem-se a um amplo conjunto de práticas de saúde que não estão integradas no sistema de saúde predominante essa definição inclui terapias médicas que vão desde o uso de preparações à base de plantas extratos de animais e ou minerais às abordagens não medicamentosas onde se encontram a acupuntura a hipnose e etc o centro nacional de medicina complementar e alternativa classificou e agrupou as diferentes abordagens de medicinas ou terapias complementares em várias famílias essas terapias são mais desenvolvidas em alguns países que em outros existem vários tipos dela conceitos médicos globais ou terapias biológicas agrupam sistemas holísticos isto é favorecendo a abordagem global da pessoa incluindo seu corpo sua psique e seu espírito e consistem na ingestão de várias substâncias naturais como a homeopatia a fitoterapia a aromaterapia a medicina tradicional chinesa a ayurveda que são técnicas originárias da índia e etc abordagens psicológicas ou espirituais inicialmente elas visam favorecer a capacidade do espírito em influenciar o funcionamento do corpo nesse sistema corpo-espírito encontram-se intervenções que agora fazem parte do arsenal terapêutico convencional participação em grupos de fala ou autoajuda psicoterapia cognitivo comportamental e o relaxamento mas também a meditação a cura pela fé a cura mental a arte terapia a musicoterapia a hipnose e etc terapias corporais ou técnicas de manipulação elas são baseadas nos movimentos ou em manipulações de certas partes do corpo por um terapeuta a quiropaxia ou quiropatia a osteopatia e massagens fazem parte desse conjunto terapias energéticas ou baseadas em fluxo de energia via toque ou pelo uso não convencional de campos magnéticos encontram-se elas como o reiki o kikong a terapia eletromagnética a mora terapia etc principais razões para a utilização de terapias complementares em tratamentos de suporte primeiro mitigar os efeitos indesejáveis do tratamento anti-câncer segundo estimular o sistema imunológico fortalecer as defesas do organismo para melhorar suporte aliás para melhor suportar o tratamento e terceiro aumentar a qualidade de vida um tópico discutido no próximo capítulo melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer ou que já o tiveram hoje fala-se cada vez mais sobre curar o câncer mas também deve-se acrescentar aqui a noção de qualidade de vida esta também é parte do essencial no tratamento a escolher é necessário saber que a medicina de hoje deve evoluir para essa aliança terapêutica entre paciente e terapeuta de fato o tratamento dos pacientes como um ser integral aumenta o seu grau de adesão com melhor conformidade o que do ponto de vista econômico também tem importância tendo em conta os custos financeiros significativos dos tratamentos de oncologia os tratamentos convencionais e oncologia é certo avançaram com os melhores resultados para um bom número de tipos de câncer mas às vezes com efeitos colaterais significativos e até mesmo causando sequelas é por isso que o objetivo da oncologia evoluiu não é apenas uma questão de curar ou prolongar a vida em questão mas também de preservar ou melhorar a qualidade de vida levando-se igualmente em consideração a opinião do paciente na verdade é ele que está na posição de determinar a qualidade de vida que deseja graças a esse avanço a sua gestão será melhor o que além disso favorecerá a otimização da estratégia terapêutica história do conceito de qualidade de vida a primeira iniciativa visando levar em conta a qualidade de vida na oncologia veio do oncologista norte-americano Karnofoski juntamente com o oncologista Buchnal em 1949 esses pesquisadores imaginaram uma escala simples medindo o impacto do câncer e seus tratamentos sobre o funcionamento físico dos pacientes cancerosos em tratamento com quimioterapia essa é a escala de Karnofoski usada ainda hoje a forma proposta é de uma escala de 10 em 10 com extremos sendo 0 e 100 permitindo medir por um índice de performance as consequências físicas e funcionais da doença sobre as qualidades físicas bem como sobre as atividades profissionais e da vida cotidiana no entanto essa escala é limitada a avaliação pelo próprio médico do único aspecto funcional físico do paciente indo desde a incapacidade de cuidar de si mesmo até a capacidade de atividade normal o que já não corresponde mais a definição de qualidade de vida hoje reconhecida bom tem a tabela eu acho mais interessante vocês avaliarem a tabela dentro do livro porque são pontos vou continuar a leitura a qualidade de vida QDV qualidade de vida é um termo que aparece nos Estados Unidos em meados dos anos 60 é uma noção subjetiva sobre a experiência aliás onde a experiência é apreciada através de diferentes domínios é portanto multidimensional e envolve autonomia física falta de sintomas físicos bem-estar psicológico espiritual e social e autorrealização a qualidade de vida também pode ser definida com a satisfação das necessidades das pessoas portanto é evidente que esse conceito seja muito subjetivo e que dependa de valores socioculturais o conceito de qualidade de vida é definido como uma percepção subjetiva e global em 1993 a Organização Mundial da Saúde propôs uma nova definição que enfatiza a noção de percepção a qualidade de vida é definida como a percepção que o indivíduo tem de seu lugar na vida no contexto da cultura e do sistema de valores em que ele vive em relação aos seus objetivos expectativas suas normas e também as preocupações é um conceito muito amplo que pode ser influenciado de maneira complexa pela sua saúde física aliás pela saúde física do sujeito seu estado psicológico e seu nível de independência suas relações sociais e seu relacionamento com os elementos essenciais de seu meio ambiente é claro que uma definição tão ampla transpasse e muito o que é realizado nos estudos de pesquisa clínica mas abre uma reflexão sobre a escolha dos elementos essenciais em relação à saúde e à doença a qualidade de vida é avaliada levando-se em conta elementos objetivos e subjetivos a qualidade de vida pode basear-se em elementos objetivos autonomia sintomas aspectos materiais segurança reduzida e subjetivos aspectos psicológicos percepção das diferentes áreas de qualidade de vida que constituem os dois eixos principais da medida sua avaliação é portanto teoricamente diferente de uma medida de saúde da mesma forma sua medição não se resume a uma medida de autonomia como o índice de Karnowski ou a uma vida sem sintomas de toxicidade relacionada ao trabalho e sem recaída a qualidade de vida só pode ser apreciada pelo próprio paciente e não pelo médico ou terapeuta há a exceção de casos particulares em que o estado cognitivo do paciente não permite os dois métodos possíveis são os testes psicológicos e as ferramentas psicométricas a entrevista psicológica é rica e pode abordar todos os aspectos da qualidade de vida mas tem a desvantagem de ser difícil de padronizar e impossível de se aplicar em grande escala as ferramentas psicométricas são compostas por questionários com respostas fechadas do tipo dicotômico sim ou não ou do tipo qualitativo ordenado em intensidade um pouco muito enormemente ou em frequência a resposta à questão pode se apresentar na forma de uma escala analógica visual linhas de 10 centímetros onde o paciente deve se situar entre duas extremidades esquematizando as duas situações extremas de um domínio a explorar por exemplo uma escala de intensidade de dor as principais escalas de medição de qualidade de vida oncologistas e psicometristas desenvolveram questionários mais adequados à doença do câncer incluindo perguntas suficientes para explorar os vários aspectos da qualidade de vida relacionado à saúde sem se ter muito demorado para não cansar o paciente contam-se cerca de 100 questionários mas muitos deles foram projetados para responder ao objetivo de um estudo e não atendem aos critérios psicométricos necessários questionários foram desenvolvidos em vários países da América do Norte e Europa incluindo Holanda França Itália e também Suíça a necessidade de se dispor de questionários internacionais emergiu com a introdução da medida de qualidade de vida em ensaios terapêuticos multicentrados assim o FLIC que significa Functional Living Index Cancer que é o índice de vida funcional em câncer e em seguida o FACT que é o Functional Essential Cancer Treatment índice de avaliação funcional do câncer foram gradualmente impostos na América do Norte e na Europa questionário desenvolvido pelo IORTEC que é Organização Européenne de Research de Tratamento do Câncer Organização Europeia de Pesquisa de Tratamento de Câncer atualmente observa-se a predominância de dois questionários em todos os estudos sendo que o QLQC30 do IORTEC e o FACT que são acompanhados por vários módulos particulares validados em curso de validação ou em desenvolvimento esses módulos correspondem em sua maior parte a uma localização cancerosa o QLQC30 do IORTEC e o FACT-T foram substituídos pelo FLIC é o FLIC o conceito de terapia de suporte tendo aparecido na década de 1900 as terapias aliás 1990 desculpa as terapias de suporte visam garantir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes nos planos físicos psicológicos e social em todos os momentos da vida eles podem ser prodigalizados durante toda a doença essa noção de terapia de suporte portanto veio da lógica dos tratamentos garantindo uma melhor qualidade de vida para o paciente lembramos que as terapias de apoio se constituem de toda a terapia e apoio necessário para as pessoas doentes paralelamente aos tratamentos específicos onde existem ao longo de doenças graves melhorar a qualidade de vida do paciente bom para ele com a equipe médica melhorar a qualidade de vida do paciente apresenta muitos interesses em oncologia tanto para a equipe de terapeutas como para o doente embora tenham sido feitos progressos na melhoria de algumas sobrevivências de câncer ainda há muito a fazer especialmente no que diz respeito à qualidade de vida de pacientes que às vezes são curados mas que apresentam efeitos secundários graves ou sequelas para toda a vida levando em consideração os desejos dos pacientes sobre qualidade de vida este novo tratamento torna possível ter uma medicina mais humana uma vez que melhora as relações entre a equipe de saúde e o paciente este último se sente apoiado na totalidade do seu ser e não apenas no tratamento da doença suas demandas são melhor ouvidas e ele se torna assim com mais frequência um ator de sua saúde aqui diminuição dos efeitos colaterais ao longo de todo tratamento convencional diminuir os efeitos colaterais tais como as náuseas distúrbios dos folículos pilosos que é a alopecia a fadiga entre outros causados por quimioterapia radioterapia e tratamentos anti-hormonais prevenção ou desaparecimento de sequelas ou complicações após os tratamentos convencionais como prevenção de lifoedema após excisão axilar ablação de glândios linfáticos debaixo dos braços para câncer de mama ou prevenção de aderências abdominais após cirurgia abdominal que podem causar oclusões secundárias desde o primeiro ato cirúrgico também é possível evitar o aparecimento de fibroses pulmonares ou retroperitoneas após irradiação prevenção de câncer secundário isto é cânceres induzidos após tratamento de câncer anterior isso é realizável pelo tratamento de certos efeitos colaterais quando do primeiro tratamento contra o câncer como por exemplo a prevenção de câncer espino ou vasocelulares que é o câncer de pele ou hemangiosarcomas que é o tumor maligno resultante da proliferação de células reticulares e endometiliais dos vasos sanguíneos após uma irradiação que foi bastante mal suportada pelo paciente pode-se prevenir o aparecimento de um câncer de uma mama após uma irradiação importante da parede torácica em tratamento de doença de Hodgkin que é o câncer do sistema linfático que resulta em ganglios essa prevenção pode ser feita trazendo ao paciente o benefício de tratamentos complementares como aromaterapia e muitos outros nos momentos da irradiação inicial do primeiro câncer melhor aceitação e conformidade ao tratamento alopático da parte do paciente devido à diminuição dos efeitos colaterais muitos pacientes estão dispostos a aceitar tratamentos convencionais quando sabem que terapias complementares como aromaterapia podem reduzir consideravelmente a toxicidade dos tratamentos convencionais sobre o plano médico propriamente dito a otimização da estratégia terapêutica devido a uma mulher a uma melhor tolerância à quimioterapia ou radioterapia tratamentos alopáticos podem ser administrados com muita frequência em condições muito melhores sem interrupções sem espaçamento ou redução de dores isso permite propor ao paciente a melhor estratégia terapêutica aliás desculpa eu vou voltar ali aqui sem interrupções sem espaçamento ou redução de doses e não de dores isso permite propor ao paciente a melhor estratégia terapêutica com a máxima eficiência ao diminuir a toxicidade considerar a qualidade de vida em ensaios clínicos e também em estudos a partir de agora certos estudos ou ensaios clínicos também levam em consideração critérios de qualidade de vida isso é uma coisa muito boa para a maioria dos ensaios clínicos os principais objetivos são a sobrevivência a sobrevivência global ou a sobrevivência sem progressão da doença ou mesmo a resposta do tumor a sobrevivência continua a ser o critério principal na maioria dos ensaios clínicos no entanto em muitos ensaios clínicos com pacientes com câncer em estado avançado os tratamentos convencionais tem pouco impacto na sobrevivência e então neste caso o objetivo dos tratamentos é melhorar a qualidade de vida mais do que a quantidade de vida pode-se citar como exemplo de um estudo que leva em consideração a qualidade de vida o estudo canto para câncer toxitis vou ler a nota sobre o estudo canto que é um projeto de grande envergadura ligado ao Instituto Gustavo Rossi e coordenado pela Federação Nacional dos Centros de Luta contra o Câncer O Centro François Lerrec em Dijon sob a supervisão do professor P. Alverhux irá coletar os resultados das informações concernentes à toxicidade crônica dos tratamentos coletados em mulheres estudadas em 10 centros franceses de luta contra o câncer O Dr. F. André da IGR do Instituto Gustavo Rossi será responsável por listar essas toxicidades e suas características e o Dr. Dolce e o Dr. Amiel avaliarão o impacto sobre a qualidade de vida desses pacientes sobre a economia Então esse é o estudo canto bem interessante O objetivo desse estudo é quantificar e prevenir toxicidades crônicas relacionadas aos tratamentos que é a cirurgia a radioterapia a terapia hormonal e etc A finalidade é melhorar a qualidade de vida das mulheres tratadas para o câncer de mama localizado prevenindo os efeitos tóxicos do tratamento Ele se encaixa em um dos eixos do plano de câncer a vida após o câncer O estudo canto é um chamado estudo de grupo ou seja pretende se acompanhar um grande número de pessoas a longo prazo Ele acompanhará 10 mil mulheres tratadas para o câncer de mama do estágio 1 ao 3 por 10 anos que serão incluídas no estudo entre 2002 e 2016 para construir uma base de dados sobre toxicidades relacionadas ao tratamento que tenham uma repercussão na qualidade de vida e no status social A qualidade de vida também está incluída no programa do último plano de câncer da França que é na vigência de 2014 a 2019 e esse plano foi elaborado em 2014 e afirma preservar a continuidade e a qualidade de vida O tratamento deve ser cada vez mais parte de uma consideração mais ampla da pessoa afetada em todas as esferas de sua vida pela doença A ambição do plano de câncer é preservar ao máximo a autonomia a continuidade e a qualidade de vida das pessoas com câncer durante o período de tratamento mas também após esse período assegurando suportes abrangentes e personalizados O plano de câncer tem como objetivo materializar as condições para passar de um percurso de tratamento centrados na gestão médica do câncer para um percurso de saúde levando em consideração o conjunto de necessidades da pessoa doente e seus parentes nos planos físico psicológico e social Todos os pacientes que o necessitam devem poder ter acesso às terapias de suporte adequadas tratamento contra a dor conselhos dietéticos apoio psicológico apoio social terapias paliativas etc inclusive em atendimento domiciliar Em que momento da doença então? Aromaterapia pode ser utilizada em todas as fases da doença desde o anúncio da enfermidade durante os tratamentos alopáticos em fase pré ou pós-operatória durante e após a quimioterapia durante a radioterapia ou durante um tratamento de terapia hormonal durante as remissões no final dos tratamentos alopáticos ou no momento das terapias paliativas Aromaterapia é uma ajuda preciosa para melhorar a qualidade de vida Quando a gente usa desde o início da doença os óleos essenciais como os óleos de laranja amarga que é os citros folhas citros aurântio e tangerina citros reticulata ajudarão a combater a angústia e medos relacionados à doença e aos tratamentos Laranja amarga é o petigram Após uma intervenção cirúrgica para a prevenção de cicatrizes e queloides que são as hipertróficas o óleo essencial de sempre viva verdadeira que é o sempre vivo imortale fornecerá toda a sua ajuda nos dias seguintes à intervenção para diminuir o edema linfático que pode ocorrer após uma abalação ou excisão dos glânguos as misturas de óleos essenciais à base de sempre viva verdadeira limão siciliano casca que é o citros lime o tea tree que é a melaleuca e o niauli que é a tessineol que também é a melaleuca um outro tipo associados com óleos vegetais em massagem evitarão muitas punções linfáticas após certos procedimentos cirúrgicos no momento da quimioterapia os medicamentos utilizados na quimioterapia às vezes causam efeitos colaterais importantes a ajuda da aromaterapia a reduzir ou até mesmo impedir o seu aparecimento e assim reduzir consideravelmente o uso de medicamentos alopáticos que são prescritos para gerenciar esses efeitos colaterais por exemplo um efeito colateral que é o distúrbio do sistema digestivo que pode causar náuseas e vômitos os distúrbios do sistema digestivo são classificados segundo a Organização Mundial de Saúde em grau de 0 a 4 tem uma tabela que vai mostrar todos esses distúrbios desse sistema eu vou continuar somente a leitura as quimioterapias são mais ou menos eméticas ou seja que dão náuseas elas são sobretudo as antraciclinas antraciclinas e sais de platina que são os mais hemetogênicos que causam as náuseas essas náuseas e vômitos às vezes são bem diminuídos por medicamentos como vou ler os nomes né Zofran que trio emende solumendrol e vogalene mas muitas vezes alguns deles causam outros efeitos colaterais como a constipação o óleo essencial de limão siciliano que é da casca permite reduzir consideravelmente náuseas vômitos e também uma diminuição notável na ingestão de antieméticos clássicos ou pode até mesmo chegar a sua supressão total o óleo essencial de hortelã pimenta pode igualmente ser associado se os vômitos forem importantes outros distúrbios os distúrbios hematológicos as mucosites que são inflamações na cavidade vocal fazem parte dos efeitos colaterais frequentes da quimioterapia elas são eles são ou a expressão da toxicidade direta do agente utilizado ou da imunodepressão secundária facilitando as micoses essas mucosites podem ser observadas com a grande maioria dos protocolos mas são mais frequentes com o metotresato metotresato com proporção equivalente à dose administrada o fluoroalicilo 5FU em uso contínuo e os acaloides da vinca que é a viblastina que é o VEBAN vin cristina ou covin videstina eudizine vinorebine que é nalvebine elas se localizam frequentemente na cavidade bucal mas podem se estender a todo trato digestivo as preparações à base de óleos essenciais de capim limão que é o lemongrass o óleo essencial de teatree e de niaule diluídos em um óleo vegetal de germe de trigo e usadas em emulsão com a saliva são muito eficazes no combate dessas úlceras bucais aftas e micosas outro efeito a constipação a constipação é frequente e suas causas diversas pode ser a própria doença cancerosa como as localizações digestivas e peritoneais as mudanças de estilo de vida que é alimentação acalmamento e medicamentos como os morfínicos a quimioterapia e produtos associados de fato os antieméticos medicamentos antináuseas especialmente as cetronas como o Zofran e o Quitrio podem ser responsáveis por fenômenos de constipação por vezes duradouros e contínuos por conseguinte será necessário distinguir entre os seus papéis e os de certos citotóxicos que são os fármacos de quimioterapia retardadores do trânsito intestinal a constipação ligada aos citotóxicos pode ser acompanhada por dor abdominal náuseas e vômitos o óleo essencial de manjericão e o óleo essencial de gengibre ajudam a combater a constipação outro efeito colateral paladar modificado o óleo essencial de limão siciliano ajuda a restaurar o sabor normal dos alimentos inúmeras drogas alteram o paladar como a doce taxel que é o taxotere distúrbios da pele dos pés e das mãos certas quimioterapias e terapêuticas direcionadas ocasionam transtornos tróficos cutâneos das extremidades como a síndrome mão e pé também chamada eritrodesia palmo plantar essa síndrome foi descrita pela primeira vez em 1974 na maioria dos casos cerca de 80% a síndrome mão e pé é de baixo grau grau 1 de acordo com os critérios que existem existem grau 1 e grau 2 grau 1 o eritema moderado inchaço ou descamação não interferir nas atividades diárias o grau 2 também não interfere nas atividades físicas normais mas criam bolhas ou cerações com menos de 2 cm de diâmetro tem o grau 3 que tem bolhas ou ceração e inchaço que interfere na caminhada nas atividades diárias normais e também não consegue usar roupas usuais e o grau 4 processo difuso ou local que resulta em complicações infecciosas ou acamamento ou hospitalização tá essa síndrome falmo plantar pode ser deletéria em termos de qualidade de vida durante a quimioterapia as principais quimioterapias responsáveis pela síndrome mão-pé são capexitabine que é a xeloda ou xeloda topatecano icantin ou ricantin docetaxel taxotere docorrubecina caoedix terapias direcionadas tais como cetuximab erbitux sorafenib nexavar e sinusitib sustente são também responsáveis pela síndrome de mão e pé essa síndrome pode ser atenuada por óleos essenciais em massagens de lavanda skype que é a lavanda latifolia tea tree sempre viva verdadeira diluídos com óleo vegetal outro efeito a acne medicamentosa a utilização de anticorpos monoclonais direcionados a antiveg ou anti-EGV EGF aliás revelou novos efeitos colaterais de acne purulenta no rosto e na parte superior do corpo esse efeito colateral pode ser tratado por aromaterapia que evita a prescrição de antibiótico como doxiciclina as principais moléculas que dão a acne são capecitabine axeloda cetuximab herbistos erlotinib que é tarceva panitumamab vectibis a aplicação de hidrolato de lavanda é muito útil na área acneica bem como a ingestão do óleo essencial de T3 olha a França fala muito de ingestão bom edema outro efeito colateral os edemas são infusões serosas relacionadas ao doce taxel que é o toxiteri não aparecem ou mesmo desaparecem com o óleo essencial de limão siciliano muitos outros óleos essenciais também são eficazes para a redução desses edemas epistaxi que é o sangramento do nariz alguns tratamentos causam epistaxi como bevacizumab avastin onde o óleo essencial de cisto que é o cisto lá da nifer duas ou três gotas em uma mecha de algodão interrompe as epistaxis bom no momento da radioterapia como usar os óleos essenciais a radioterapia é um dos tratamentos do câncer ela consiste em expor as células cancerosas de um tumor as radiações que impedem a multiplicação de células doentes levando-as à destruição mais de 60 aliás de 70% dos pacientes portadores de tumores malignos farão durante a evolução de sua doença recurso uma ou mais vezes a radiação essa utilização pode se dar no estágio inicial em associação com a cirurgia ou com a quimioterapia e cada vez mais raramente cada vez mais raramente como tratamento exclusivo também é usado durante a fase metastática para o tratamento de metastas e ósseos cerebrais constatam-se efeitos secundários diferentes de uma pessoa para a outra dependendo do tipo de radiação da área tratada e do estado geral do paciente os principais efeitos colaterais são um eritema que é a irritação da pele no local da área irritada um caso de radiação da boca pescoço e parte superior do tórax aftas dificuldade de deglutação e falta de saliva em caso de radiação do abdômen náuseas de diarreias e em causa de irradiação da bacia pélvica distúrbios urinários e diarreias o óleo essencial de niaule que é um outro tipo de melaleuca é interessante para prevenir a radioepidermite que é a vermelhidão da pele causada pela radioterapia durante o tratamento duas aplicações por dia primeira aplicação logo após a sessão e outra após duas ou três horas esse óleo essencial usado puro na zona irradiada irradiada é isso mesmo são muito eficazes para diminuir a intensidade e duração da radioepidermite especialmente para a radioterapia da mama e radioterapia cervical que é o pescoço um trabalho com o óleo essencial de niaule foi realizado em 2002 com o centro de radioterapia da região de A que é na França em pacientes com câncer de mama em tratamento com radioterapia esses pacientes foram monitorados durante a radioterapia e os seis meses seguintes o fotótipo ou seja a habilidade da pele para queimar o sol e o volume da mama foram levados em consideração em vez uma vez que esses dois fatores influenciam o grau da radioepidermite então para isso dos fotótipos para o volume três grupos foram definidos o grupo 1 tem o volume da parede que o paciente que sofreu a mastectomia ou seja não tem o seio o grupo 2 volumes pequenos e médios e o grupo 3 volumes importantes quanto ao seio o grau de radioepidermite depende desses fatores de fato em pacientes do fotótipo 1 e 2 que é o fotótipo 1 a pele é leitosa os cabelos ruivos sempre se queimam ao sol e também nunca se bronzeia e o fotótipo 2 a pele é clara os cabelos loiros queimaduras sempre muitas vezes apresentam queimaduras ao sol e às vezes bronzeamento a radioepidermite será mais importante que nos pacientes do fotótipo 4 e 5 4 a pele é morena os cabelos castanhos escuros nunca se queimou o sol mas também sempre se bronzeia e o 5 a pele é negra os cabelos são negros nunca se queimou o sol e também se bronzeia sempre de forma similar para o volume tanto maior ele será mas a radiodermite será importante esses fatores foram levados em consideração para a análise da interpretação dos resultados a classificação das radiodermatites utilizadas para esse trabalho foi a da Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer o objetivo principal desse trabalho que foi a preservação da radiodermatite aguda foi alcançada ao final da radioterapia quando observou-se uma diminuição de 50% no eritema de grau 2 e uma queda de 66% em dermatite exudativa de grau 1 além disso de acordo com os pacientes a tolerância à radioterapia foi muito boa 80% de tolerância excelente 15% boa e 5% sem resposta para a radioterapia da esfera otorrinolaringológica e também abdômenopélvica é importante associar além da aplicação cutânea do óleo essencial de niaule o uso em dose oral outros óleos essenciais são utilizados igualmente para outros locais de radioterapia interessante né bom era uma terapia no momento da hormonoterapia óleos essenciais como sempre viu verdadeira e também o óleo de saro aliviarão bem a dor induzida pela hormonoterapia como afemara arimidex e aromazin no momento das terapias paliativas bom nas mentes de muitas pessoas as terapias paliativas são sinônimos de tratamentos de fim de vida uma vez que englobam todas as situações em que não há mais uma solução curativa isto é aquelas relacionadas a pacientes portadores de tumores avançados em fase metastática mas que podem ser uma expectativa de vida muito longa graças ao progresso dos tratamentos as terapias paliativas são praticadas por uma equipe multidisciplinar em uma abordagem global individualizada para prevenir e aliviar os sintomas físicos antecipar os riscos de compilações aliás de complicações e levar em conta a opinião do paciente o acompanhamento para as necessidades psicológicas espirituais e sociais no respeito e dignidade dele e dos que o rodeiam centrado no doente e na sua família a qualidade de vida dos pacientes grandemente melhorada por uma maior implementação de redes de terapias paliativas e de boas práticas quase 90% dos pacientes desejam terminar seus dias em casa cercados por suas famílias no entanto 80% das pessoas ainda morrem em uma enfermaria hospitalar hipóteses podem explicar esses números a morte sempre é assustadora e hoje em dia frequentemente para o paciente como também para seus parentes e é esse medo do desconhecido que causa ansiedade e que muitas vezes empurra as famílias a hospitalizar a pessoa no final da sua vida pensando que será melhor cuidada em instalações médicas no entanto o paciente em fim de vida precisa geralmente de uma presença benevolente ao seu lado o que acalma a maior parte de sua ansiedade e o tranquiliza a manutenção a domicílio da pessoa em fim de vida necessita de várias condições a presença da família mas também a do médico que pode ver seu paciente regularmente o paciente precisa de seu médico mais do que nunca para evitar que se sinta abandonada as redes e associações de terapias paliativas são inestimáveis para manter os pacientes em suas casas e apoiar as famílias o acompanhamento de uma pessoa em fim de vida e seus acompanhantes consiste em lhes dar atenção ouvir confortar levando em conta os componentes do sofrimento global as chaves das terapias paliativas são a abertura a escuta e o compartilhamento a aromaterapia também encontra seu lugar no contexto de terapias paliativas a via de administração dos óleos essenciais mais interessante será a massagem bem como a difusão atmosférica as dores poderão ser atenuadas por certos óleos essenciais como mortelã pimenta russário e manjericão estes óleos essenciais poderão permitir aliás poderão permitir diminuir as doses dos analgésicos tais como os epióides ou morfínicos que às vezes causam efeitos colaterais problemáticos a ansiedade a angústia e o distúrbio do sono serão atenuados com óleos essenciais tais como de lavanda verdadeira tangerina laranja marca que é o petgram estragão que é a artemísia a manjerona verdadeira e muitos outros óleos essenciais também podem ser usados as escaras respondem bem ao tratamento dos óleos essenciais como a sempreviva imortele o cisto a mirra e o mastique o soluço que muitas vezes é difícil de tratar com a alopatia responderá bem aos óleos essenciais antiesfasmódicos como o óleo essencial de estragão os óleos essenciais também podem ajudar em muitas outras áreas das terapias paliativas especialmente para o fim da vida onde óleos essenciais como o olíbano a mirra e o espruce canadense ou nardo se revelam de uma enorme eficácia para apaziguar a pessoa moribunda os países vizinhos a França ou a Grã-Bretanha e a Alemanha trabalharam muito com os óleos essenciais junto com os pacientes em final de vida estudos nos centros de terapias paliativas da Grã-Bretanha mostraram por exemplo que a massagem de aromaterapia melhora a qualidade de vida e reduz o sofrimento psicológico com o óleo essencial de lavanda verdadeira agora a conclusão desse capítulo a aromaterapia pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes com câncer durante os vários estágios da doença tanto nos momentos dos tratamentos alopáticos ao final dos tratamentos convencionais no momento das remissões ou ainda durante as terapias paliativas a sociedade norte-americana de clínica de câncer afirmou que a medida da qualidade de vida tornou-se um dos elementos chaves na avaliação do impacto das terapêuticas contra o câncer deve-se lembrar no entanto que as indicações para o tratamento com óleos essenciais fornecidos neste capítulo em função das diferentes fases da doença ou tratamento da patologia são apenas exemplos os óleos essenciais são substâncias poderosas e seu uso deve ser orientado por um aromaterapeuta qualificado ou um médico que os conheça bem especialmente se usados por via oral excelente riquíssimo esse capítulo então eu convido você se você está gostando a dar o seu joinha o seu like se inscrever no canal passar para um amigo ou amiga que precisa desse conhecimento nos ajudar a expandir esse conhecimento seguir nossas redes sociais também nos ajudar com sugestões de quais conteúdos a gente produz para vocês a gente faz não só a leitura dos livros isso aqui é uma facilidade é um estudo uma facilidade para você conhecer esses livros que a gente tem disponível em nossa biblioteca aromática para estudo presencialmente aqui na Amor de Manhinha aromaterapia e também na nossa loja em que a gente vende esses livros tá tem é só nos procurar entre em contato conosco e a gente passa todas as informações gratidão imensa e vamos seguir o estudo que a próxima o próximo assunto é esse aí mecanismo de ação dos olhos essenciais até lá tchau tchau